Tipos de pessoas na escola, vou falar os tipos, porque tem 10 tipos de pessoas na escola, primeiro tipo é uma pessoa que tem que tomar tantas cadeias. Ai ai, como é bom ter bastante caneta, eu amo ter caneta, ai, não trouxe meu caneta, qual que você quer usar a ver? Pode ser azul, azul claro, azul escuro, azul milhão, azul quilhão, azul, azul ciano, como assim? Pode ser, vai embaixo de azul, tá? Tem aquela pessoa que sempre quer, que sempre falta, nas voltas. Ai, ai, que soninho bom, hein? Hoje é aula, não querem não. Tem aquela pessoa que sempre tem as voltas aulas. Não deixa eu ir para a escola. Por favor. Não deixa eu ir para a escola. Ah, 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 ah. Então, esse foi os tipos de alunos na sala de aula, então é isso, deixa o like no sininho, vamos no canal da Maranha, tá tirando umas pedras do canal dele, né, vai ficar 4 dias, então, deixa o like no canal, se você quer no canal, ativa o sininho, vai ficar vendo só a sua foto, vai ser o alvo, o celular, umas união, é isso, tchau.